Vou passar pra você hoje algumas dicas, truques aí no aplicativo do YouTube, no seu celular Tem algumas funções aí, recursos no aplicativo que talvez você não conheça ainda O aplicativo atualizou bastante de uns tempos pra cá E muitas pessoas não conhecem todas as funcionalidades do aplicativo Então eu vou mostrar alguns truques pra você bem bacana Se você já conhecia, deixa aí o seu comentário falando pra gente Se você conhece outros truques, também fala aí nos comentários pro pessoal ficar sabendo E se você não conhecia algum desses truques aqui, ou se você tem alguma dúvida Deixa também a sua opinião aí, o seu comentário Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações Então vamos lá pessoal, primeira dica aqui pra você Eu vou abrir um vídeo qualquer aqui pessoal Às vezes você tá assistindo vídeo no computador, pra você adiantar ou recuar o vídeo aqui É bem simples no computador porque você clica com o mouse, tem um ponteiro e fica bem mais fácil Mas com o dedo pra você adiantar ou recuar o vídeo fica meio complicado Então a dica é, pra você avançar ou recuar o vídeo apenas alguns segundos pra frente ou pra trás Você vai apenas clicar duas vezes aqui na direita, ele vai adiantar 10 segundos E se você clicar duas vezes pra esquerda ele vai recuar 10 segundos Se você clicar três vezes ele vai pra 20 segundos ou quatro vezes pra 30 segundos E assim você consegue ir navegando no vídeo sem precisar clicar aqui na barra de execução Que é mais complicado, se você clicar ele vai adiantar muito ou pouco Então é interessante essa dica aí, lembrando que não é clicar sobre essa seta Que aí você vai pular o vídeo, é clicar mais acima ou mais abaixo E aí você consegue ir adiantando o vídeo, fica bem bacana pessoal O próximo truque aqui na verdade é uma dica de utilização do aplicativo É você salvar conteúdo aqui nas guias Como assim? Às vezes você tá pesquisando mais de um vídeo ou mais de um tipo de conteúdo E você pesquisa um ou outro, você acaba perdendo Então o bacana é você utilizar as guias aqui abaixo Explorar início, inscrições, caixa de entrada Pra você salvar o conteúdo Por exemplo, se eu pesquisar algo aqui na guia Explorar G-Tech, temos aqui o nosso canal na guia Explorar Se eu abrir aqui a guia início, eu posso pesquisar outra coisa Por exemplo aqui, vou pesquisar o canal de músicas sem copyright Aqui o No Copyright Songs Então eu tenho aqui salvo o No Copyright Songs na guia início E na guia Explorar eu tenho o canal G-Tech E por aí vai, você pode armazenar várias pesquisas aqui nas guias aqui abaixo Que fica mais fácil a sua navegação Você quer assistir mais de um conteúdo ao mesmo tempo Ou tá pesquisando por algo Você pode estar armazenando as buscas aqui nas guias aqui abaixo A terceira dica é com relação à navegação anônima no YouTube Isso já está disponível no Google Chrome Que você navega sem deixar rastros Sem deixar armazenado as coisas que você pesquisa Você também tem essa função aqui no YouTube Que é bem útil Talvez você já tenha o costume de assistir alguns tipos de conteúdo Um conteúdo específico, por exemplo Se você assiste muitos jogos Ou assiste muito conteúdo de comédia E você quer ver algo novo O YouTube sempre deixa você dentro de uma bolha E você vai estar vendo sempre aquele tipo de conteúdo Mas se você quiser ver algo novo Você clica aqui no menu No canto superior direito E vai clicar em ativar modo de navegação anônima Aqui, tudo que você visualizar aqui agora Não tem nada a ver com o que você costuma assistir É tudo novo Como se você tivesse uma nova conta do Google Como se você tivesse abrido o YouTube pela primeira vez E você tem a vantagem de não salvar as suas buscas Os vídeos que você assiste não ficam no histórico Então é bacana também Esse recurso aí de navegação anônima no YouTube Para você desativar Basta clicar aqui novamente No menu lateral superior direita E vai clicar em desativar modo de navegação anônima A próxima dica pessoal Não sei se você já conhece É o tema escuro Você já deve ter percebido aqui Que o meu YouTube está com o tema preto Se você quiser ativar esse tema escuro no seu YouTube Atualize o aplicativo para ver se é o mais recente Lá na Play Store Pesquise por YouTube e clique em atualizar Assim você vai clicar aqui Nesse menu na lateral superior direita E vai clicar em configurações Em seguida você vai clicar em geral Vai clicar aqui em aparência E aí você tem a opção de usar o tema escuro O tema claro Ou o tema no dispositivo Como o meu Android já está com o tema escuro E se você selecionar aqui E usar o tema no dispositivo Automaticamente ele vai captar E vai ativar conforme você configurou o seu Android Ou você pode simplesmente clicar em tema escuro E a última dica pessoal Ainda aqui nas configurações do seu app do YouTube É com relação à economia de dados Pessoal Às vezes você gosta de assistir vídeos Utilizando o seu pacote de internet O 3G, o 4G E os vídeos em Full HD por exemplo Ele consome muitos dados pessoal Então você tem a opção de limitar os dados móveis E aí ele vai reproduzir vídeos em alta definição Somente quando você estiver no Wi-Fi Quando você estiver no 3G ou 4G Ele não vai reproduzir os vídeos em alta definição Para sim poupar o seu pacote de internet Então são essas as dicas pessoal Não esquece de deixar o like Para ajudar a gente E também se inscrever no canal Para acompanhar o nosso conteúdo Um grande abraço Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.